Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como você está hoje, dia 12 de janeiro de 2022, irmão. Tudo bem? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla, trazendo uma dica rápida pra vocês aqui, que talvez não tenham visto o vídeo de ontem e tal. Não custa, né, relembrar vocês. Então, por isso, nós estamos fazendo esse vídeo, pra que você não perca itens especiais na loja. Todo mundo me pergunta, pô, Kalil, você conhece algum lugar onde você possa me indicar, né, pra poder estar vendo todos os itens que aparecem na loja? Pra que eu não precise entrar no jogo e tal? Galera, o lugar é aqui. Eu só não posto itens diários que são dracar, tatuagem e assentamento, tá? Sempre que tem arma, sempre que tem traje, eu trago aqui pra vocês. E hoje é um desses dias, então você tem até 11 horas de hoje, tá? Agora são 7 horas da manhã, você tem até 11 horas da manhã do dia 12, né, de janeiro de 2022, pra poder pegar o quê? A máscara dos Rudolfalk. Olha aí. Sempre bom ver um rosto amigo. Então, se ver algum por aí, peça pra vir me ver. Tudo bem, eu vou mandar. O que você tem para hoje? Ó, então vocês estão vendo aqui, pessoal. Eu sei que aqui em cima tá mostrando 19 horas, isso é porque eu tô gravando esse vídeo um dia antes dele estar sendo postado. Mas pra vocês, se vocês entrarem no jogo, vai tá aí apenas 3, 4 horinhas, tá? Então, ó, é um dos Rudolfalk. O traje dos Rudolfalk, pessoal, é um dos primeiros que apareceu no jogo, né, quando o game foi lançado. E na minha opinião, é um dos mais bonitos, tá? Ele aumenta o ataque de assassinato e também aumenta a velocidade e, ali ó, tá vendo? Aumenta a velocidade e a armadura. Então você tem um boost de assassino, um boost de velocidade e um boost de proteção na sua armadura. Preciso ir. Até breve. Vá com seus deuses. Vá com seus deuses. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui no Reda, peraí. Que bom te ver. Você tem algum contrato pra mim? Há contratos pra matar coisa. Ah, será que arrumou, galera? Você costuma matar, não é? Pense na... O correto é aparecer 3 contratos dia. Tá certo agora. Até outro dia. Testem aí e falem pra mim como é que tá o jogo de vocês, tá? Eu falo isso porque, ultimamente, vem vindo um contrato só, dois contratos só. Uma zoeira, entendeu? Aí não vale, mano. Agora veio 3. Não sei, hein? Será que arrumou? Então, olha aí. Esse é o Elmo dos Rudolfo, que na verdade é uma... Uma bandana. Sei lá, mano. Uma máscara. Tá vendo aí, ó? Na minha opinião, vale muito a pena esse traje, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês ele completo. Olha só, galera. Velho, vai falar pra mim que esse traje não é louco. Mano, esse traje é louquíssimo. Dá uma olhada na Eivor. Opa, peraí. Opa. Bugou, será? Eu acho que acabamos de descobrir um bug. Quase não tem bug nesse jogo, né, mano? Quase não tem. Ó, eu tô pedindo pra alterar a aparência da minha Eivor. Se eu colocar deixar o Animus ou Eivor Mulher, tem que vir a Eivor. Ah, agora veio aí, ó. Mano, na moral, esse traje é muito foda. Ah, agora veio aí. Ele fica saindo umas fumaças, tá ligado? O que você acha? O que você me diz? Cara, fica muito badass. O personagem fica muito, muito badass. E o legal é que esse elmo, né? Tá elmo ali, mas enfim, né? Essa máscara, ela encaixa com qualquer traje, velho. Sério, qualquer traje que você pegue vai ficar bom. Mano, olha isso. Sendo bem franco com vocês, eu acho que vale a pena. Ele tá custando ali, como eu já tenho ele, né? Eu não tenho como saber o valor certinho, mas provavelmente vai ser de 135 a 150 Opalas. Se você tá aí de boa, mano, se você quer, né? Na verdade, os itens desse traje e tal, tá aí, cara. Ele já... eu acredito que todos os itens dele já saiu no rei da outra hora, mas se você não pegou, a nova oportunidade tá aí, mano. Não é não? E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui nesse vídeo rápido de hoje, já pela manhã. Espero que você já tenha tomado seu café aí curtindo o vídeo. Olha o gatinho chegando ali, miau pra você também. Comenta aí se você vai pegar, beleza? Que hoje seja um dia de muitos vídeos pra nós e quero você em todos os conteúdos que nós vamos lançar hoje, incluindo a live no final do dia, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, o link tá aqui embaixo. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.